o salve salve galerinha beleza olha nós aqui na área de novo e aí hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina de jogo como é que eu faço o jogo todo dia até porque quando você chega num determinado ponto você tem duas opções a seguir você tem várias opções a seguir você precisa escolher né que você quer fazer e aí você tem que fazer nesses objetivos para poder ir para as próximas partes do jogo é bom é nesse exato momento a minha rotina de jogo eu tô desevoluindo os digimons né então a minha preocupação agora por exemplo não é passar de área não é subir o meu nível como jogador tá então vamos pegar aqui por exemplo essa minha rotina eu chego 7 horas da e aí eu pego aqui ó os itens que a gente ganhou no nos dias anteriores isso seja nas competições é ou em alguma missão que a gente fez que só vai vir hoje beleza volto lá para telinha principal são que é onde ficam os as quest é guia de tal tal então vou lá é eu geralmente assim não faz muita diferença mas eu vim aqui dou uma prestigiada na galera até porque tem um orinho então vamos pegar os orinho onde o objetivo vai chegar aqui hein aí quando eu chegar eu mostro para vocês beleza cadê o ouro mais um ouro ótimo eu pego o que tem de evento então esse aqui é o de login uma hora a gente vai conseguir fazer o nosso próximo leomão aí mas tá beleza não vou ter o horário aqui agora no horário de lá são quatro 51 então falta falta uma horinha para eu pegar as as energias mas beleza pego o de hoje ok 12 caixas fechado então beleza isso aqui são os itens que eu tenho para pegar vamos dar os gift tá 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 ótimo não uso para nada cara eu já ganhei um garoro um aqui vem aqui ó nesse aqui e cadê 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 eu já ganhei garoro não esse agora já tá com o orgrame o orgrame mas eu ganhei o garoro mesmo feio o digimon nada de pecinha nem nada mas tá bacana aí eu venho na guild vou pá eu entro lá na guilde vou lá na guilde para ver como é que tá a árvore para ver se já dá para pegar algum item ó não ela vai ficar madura daqui duas horas quarenta e seis então faça minha contribuição diária de ouro então eu falei aqui por exemplo conseguiu essa terceira quarta quinta cinco vezes eu consegui contribuir certo se ali na na parte inicial eu já peguei quatro vezes se eu não me engano o valor é o mesmo então já era só dei uma parte que do meu dinheiro beleza aqui tá falando que a gente tem que pegar turno mons turno mons turno mons eu tento no mon data center digidex turno mons 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 não tem ou eu já passei por ele ou eu já passei por ele ou eu já peguei por ele caraca será que eu não vou ter Kра トisation Sr. Tsunomon Bom Aí Eu tenho duas opções Ou talvez eu nunca tenha visto ele Em nenhum lugar Ou O jogo está trolando comigo Tsunomon Vamos dar um Google Tsunomon Não, não achei que não Vamos voltar aqui Às vezes eu li errado Guild quest Tsunomon É isso mesmo All members catch 20 wild 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 Tsunomon E galera, será que não tem? Sim, parte do momento É tentar descobrir quem é o Tsunomon Tá Então deixa eu ver se eu entendi O Tsunomon é a pré Do Garurumon Desenvolve Não, aqui está como Tsunomon Bom, depois eu pergunto lá na guild Quem é o Tsunomon Que eu não estou encontrando E aí, o que eu faço? Meu objetivo A primeira coisa aqui É completar a guild A quest da guild Não completar em si Mas tipo Dar minha contribuição Por que? Que aí eu fico livre Então vamos por Tem Carraca O Pop já deu 3 Quem que é isso? Quem que é isso? É não, está certo Submite 3 Tsunomons É isso mesmo É Tsunomon E o jogo aqui está bugando Está loucão o jogo Mas beleza Então eu tenho que liberar aqui para eles 20 Tsunomons Então o que eu faço? Eu já vou atrás do Tsunomon Já pelo menos deixo 3 também aqui Igual o Pop fez Para que? Para não ter que me preocupar com mais nada O que eu tiver que pegar depois é meu Que nem por exemplo Chega lá meia 10 para meia noite Que eu acho que é quando Vira de manhã Mas vai 10 para meia noite Estou indo dormir já E aí o pessoal da guild fala Meu, falta 2 Eu já peguei todos que eu pude E tal E aí fica aquela coisa Tipo A guild dá umas premiações boas A quest lá da guild Não que seja meio necessário Mas tipo Se você se compromete a entrar na guild É para ajudar Então bora lá Eu sei aonde tem Um Tsunomon Se eu não me engano é aqui Vamos lá Olha no mapa Não tem aqui Beleza Depois que eu pego Os Os monstros da guild Os Digimon da guild Eu venho aqui em Data Center Segundo objetivo do dia É deixar todos eles Dentro do mesmo Cadê? Dentro do mesmo break Então por exemplo Então por exemplo O Paiodramon Tá no Um 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 Que é aquele mais um ali Tá vendo? Do lado do level Todos que eu tô Ó Só o Garurumon Tá no 2 já Ei Garurumon Apressado Beleza Aqui ó O Stingmon Tá no verde Vou usar Vou usar né Então bora lá Training Break E vou As primeiras energias do dia Eu gasto só no break Porque isso aqui é geralmente o caminho que eu tô fazendo pra ir pro Trump Então até chegar lá Não tem muito tempo pra ficar Fazendo o Tartica Nem nada Então A gente vai no breakzinho aqui Vamos lá Mais um Beleza Break Então ele já vai vir por azul Aí Não veio ainda As vezes você gasta Todas as suas energias Numa batalha só Eu geralmente Eu opto por de 10 Se vocês forem vir aqui Você tem o Challenge Que é pra você realmente batalhar Tem o Raid 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 Que é pra você Simular E já ganhar E tem o simular 10 vezes Então eu geralmente Vou aqui no 1 Porque não preciso Quando é Alguma coisa que eu tenho que pegar As peças Eu acho que vamos por esse aqui Eu tenho que pegar as peças Ó Tá vendo que faltam 5 Então por exemplo Aqui faltam 5 Eu já vou no Raid 10 vezes Eu não vou ter cristal pra isso Mas vou supor Se eu tenho cristal pra isso Já vou no Raid 10 vezes lá Que o que vier lucro Porque geralmente Esses cards Você consegue usar Pra os que precisam de cards E nos breaks Geralmente você vai ter isso Eles vão precisar Outros também Dos mesmos cards Então Não é um desperdício 1 Preciso de 5 2 3 Ok Foi um desperdício Mas assim Quando eu for voltar aqui Pra poder fazer a quest De novo Pra fazer o break De novo Eu já tenho menos Então beleza Já tô com uma preocupação A menos Tem aqui As quests Eu não estou Fazendo as quests Por quê? Porque eu tô no nível Acabei de chegar No nível 29 E aí o que que acontece Próxima parte Que é vir em train Tá vendo que eu tô deixando Eles treinando aqui Se eu subir muito rápido Meu nível lá Os Digimons Eles não vão acompanhar E como eles não estão Todos nos últimos levels Eles não estão todos No roxo Lá do break Então na hora Que eu for pegar Pesado Lá pra chegar Na liga Alguma coisa assim Calma aí Bubbles Bubble Calma aí Bubble Bubble Calma aí Não Ótimo Então quando eu for chegar Em alguma liga Ou então enfrentar Alguma outra coisa Se eu não tiver No mesmo Que nem por exemplo Lá no contest Se eu não tiver É No mesmo nível Vamos por Se eles liberarem O nível 40 Eles vão estar No nível 40 Então se eu não tiver Se eu posso estar No nível 40 Mas os meus de mundo No nível 40 Não estiverem Não adianta de nada Galera Então essa daqui É a minha primeira Parte da rotina Então é o que eu faço Aqui já No início Beleza É Eu tenho mais ou menos Umas três rotinas aí Que são as coisas Que eu vou fazendo aí Durante o jogo Mas isso aqui Fica pra um próximo vídeo Beleza galera Espero que vocês Estejam gostando Meu jogo Tá bacana Já chega numa rotina Assim que realmente Você já começa a jogar Mais pelo Por esporte Digamos assim Mas meu Muito bom De mão louca Esse aqui Caraca Legal hein Então E aí Chega uma hora Que você começa a jogar Mais pela diversão E tal Pelo esporte Mas Tá valendo O jogo Tá legal Eu tô gostando E o objetivo É completar lá Digidex mesmo Então galerinha Por enquanto é só Eu vou trazer o restante Das outras rotinas Pra vocês acompanharem E curtam aí O vídeo Belezinha Até a próxima Galera Fui